Oi gente, eu vim aqui falar uma coisa muito importante com vocês hoje Que vai definir basicamente o meu futuro Não sabia, né, que no caso eu ia sair do Facebook Esse vídeo é basicamente pra falar sobre isso, né E parei de fazer live Eu fiquei pensando no que eu ia fazer Se eu ia parar de streamar e ficar no YouTube Ou tentar outras coisas no Instagram, alguma coisa assim Mas eu decidi que, mano